Tudo isso contribui para a autonomia das famílias, que é o nosso desejo. Esse ambiente favorável de renda, de alimento, de qualificação e do acesso também a meios que a família consiga ter também em seu emprego, isso é muito oportuno o que o governo está fazendo. E nesse momento ele lança, que é a Carteira Nacional de Habilitação Social, são 5 mil carteiras ofertadas gratuitamente nesse estado. Começou dia 18 e vai até o dia 17 de janeiro, 5 mil carteiras para o público do Bolsa Família, para pessoas acima de 18 anos, que sabem ler, que sabem escrever. Para esse público do PAA, tem prioridade também, quilombolas, assentamentos da reforma agrária, mulheres vítimas de violência também doméstica, vão ter prioridade na habilitação social. E essa habilitação vai ser destinada para a primeira vez que você vai tirar a sua carteira, A ou B, A, B, e também para a mudança de categoria. Se você já é A, B, quer mudar para C, D ou E, também é possível. Renovar se estiver atrasado, como também você vai ter acesso nessa empregabilidade, que eu acho que é o caminho que esse governo João Azevedo está ofertando, a autonomia.